Quais serão suas primeiras ações para a área de esporte e lazer? No tema esporte, é um tema que eu gosto muito porque fui um esportista, hoje aposentado com certeza, mas joguei muito futebol. E a gente tem visto e ouvido da população muito pedido nesse sentido de nós impulsionarmos novamente o esporte. E nós temos em Aceguá, com certeza, o nosso módulo esportivo, que precisa ser usado a pleno. A população carece de lugar para a prática do esporte. E o nosso módulo esportivo, com certeza, agrega ali, além do esporte, também o lazer. Tem uma churrasqueira e nós dotaremos também o módulo novamente de banheiros e outros que possam ser melhorados. E com certeza também na relação da quadra de futsal e de esporte da Nossa Senhora das Graças, nós precisamos também que esses locais possam ser abertos durante o fim de semana também. Muita população que trabalha se sente alijado da prática do esporte. Mas como faremos isso? Faremos isso com a ajuda de muitos esportistas de Aceguá que vieram a nós nos falar. Pessoas que praticam esporte, pessoas que dedicam a sua vida ao esporte. E com certeza, com a ajuda delas, com a ajuda de vocês, nós vamos conseguir fazer com que o esporte possa ser dimensionado de uma maneira muito forte. Nós precisamos voltar com torneios de futebol no nosso interior, campeonatos municipais, promover campeonatos municipais e tantas outras questões como escolinhas e outros. Precisamos com certeza dar uma vitaminada nessa área dentro do nosso governo. Com compromisso, trabalho e fé, unindo o campo e a cidade.